Bem, vamos entender melhor como funciona a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, determina as metas e prioridades da Administração Pública Federal para o ano seguinte. Para 2016, a lei determina que podem ser feitos investimentos com benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza a revisão da remuneração de servidores públicos e dos militares e informa que o percentual de reajuste deve ser definido em lei específica. A LDO de 2016 estabelece ainda que entre as prioridades da Caixa Econômica Federal devem estar a redução do déficit habitacional e a melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza. O Banco do Brasil deve priorizar o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno por meio de incentivos a programas de agricultura familiar, a oferta de produtos agrícolas para exportação e o incentivo à competitividade de empresas brasileiras no exterior. A LDO diz ainda que um projeto de lei ou medida provisória que crie ou altere receita pública precisa demonstrar o impacto na arrecadação. É com base nessa lei que se elabora o orçamento, documento em que o governo prevê quanto vai arrecadar e especifica como esses recursos vão ser aplicados.